O programa é que o senhor vai dar lucro às convidências. Dado ambos, cidadãos e ação do passado de aula na creche do menino Jesus, com o valor de R$ 133,53. Projeto de lei 153 de março de 2019, dispõe sobre a mudança de denunciação das esposas dos pais indígenas, alterando as questões que identificam e atualizam a nomenclatura aos cursos da educação básica oferecidos nestes forças. Temos ainda requerimentos, ofícios e indicações. Requerimento número 03, barro de 2019. Excelente o senhor Cícero Ferreira Filho, presidente da Cultura Parágrafo de Cabo Russo. O vereador do presidente do Céu, que também é do Regimento de Câmara e da Cultura Municipal, observado que o artigo 74 do Regimento de Câmara de Cabo Russo, requer que a mesa diretora, ouvindo o sombrando pela área, seja encaminhada através de 500, sobre a espécie da lei, ao senhor prefeito principal de Parágrafo de Cabo Russo, o seguinte, óbvio dos contratos de licitação dos serviços de manutenção, serviços de mão de obra, consertos de máquinas, veículos... ...etc, cópia dos contratos de licitação de peças e acessórios utilizados nas máquinas, veículos, caminhões, ônibus escolares, etc. Tabela com valores de manutenção, valores de mão de obra e consertos, de serviços de torno, solda, consertos em geral, dos serviços efetuados na frota municipal. As cópias dos documentos solicitados e ou informações deverão ser encaminhados e prestados no prazo estipulado sob as penas da lei. Requerimento de autoria do vereador professor Jorge, com assinatura dos vereadores Clayton, professor Will e Rodrigo. Requerimento número 024, barra 2019. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal, Cícero Pereira Filho, o vereador que o presidente subscreve com fundamento no regimento interno da Câmara Municipal, observado o artigo 74 do mencionado diploma, requer à mesa diretor ouvido o soberano plenário seja encaminhado através de requerimentos sob as penas da lei ao senhor prefeito municipal de Parnatino, Mato Grosso, o seguinte, número de alunos matriculados, segundo semestre, nas escolas municipais, urbanas e rurais. Relação de todos os profissionais da educação, professores, vigias, apoio, técnicos e etc., lotados nas unidades escolares. Situação funcional, se são efetivos, seletivados e ou contratados das escolas urbanas e rurais. Relação dos diretores, coordenadores, articuladores, profissional da sala de recursos, entre outros, da equipe administrativa, por unidade escolar das escolas urbanas e rurais. As cópias do documento solicitados e ou informações deverão ser encaminhadas e prestadas no prazo de pulados e minhas penas da lei. Plenário das deliberações da Câmara Municipal de Parnatino, Mato Grosso, em 10 de novembro de 2019, de autoria do vereador professor Jorge, com assinatura dos vereadores Rodrigo, professor Will e Cleiton Rodrigues. Oficio número 312, barra 2019. Endereçado à mesa diretor da Câmara Municipal e os demais vereadores, ao tempo que cumprimentamos os nobres senhores vereadores, queremos aproveitar a oportunidade para expressar nossos sinceros anseios de agradecimento pelas ações desenvolvidas ao tempo em que se encontram diante da gestão pública municipal. Somos conhecedores de que a mesma se trata de uma constante busca para atender toda a demanda a qual a nossa sociedade está vinculada e necessita. Neste oportuno, vimos explanar aos edições sobre os requerimentos 020, 021 e 022, barra 2019, que foram encaminhados a diversas autoridades, estando entre elas os deputado estadual Mato Joel Russe, secretário de Infraestrutura Marcelo de Oliveira e Silva e deputado estadual Dilmar Dal Bosco. O teor dos requerimentos, que seja marcada a audiência pública para debater o tema com a sociedade paranatinguense sobre a concessão da MT-130, trecho de 140,6KM, sentido Primavera do Leste, Paranatinga, na sede da Câmara Municipal de Paranatinga. E insta mencionar que uma concessão de tamanha importância onde envolve diretamente os dois municípios polo de região é necessário que sejam ouvidas ambas as partes num contexto geral de debate e providências que o assunto em lide e requer. Certos de vossa colaboração e atenção, Cícero Pereira Filho, Presidente da Câmara Municipal de Paranatinga. Indicação 090, barra 2019, Autoria, Vereador, o Eugris Barbosa Dias, endereçado ao Sr. Prefeito Municipal. Assunto, indico ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a necessidade que se faz em viabilizarmos a reestruturação da banda municipal, da fanfarra municipal. Indicação 091, barra 2019, de Autoria do Vereador Cláudio Gomes, ao Sr. Prefeito Municipal, o Vereador indica a necessidade que se faz em tomarmos providências em regime de urgência para a volta da realização dos exames de ultrassonografia em nosso sistema de saúde municipal. Ofício número 296, barra 2019, de Autoria do Vereador, Professor Jorge, endereçado ao Sr. Prefeito Municipal, pedindo providências em relação ao tombamento da lagoa, situada às margens da MT 130, quilômetro 7, denominada Lagoa Bonita. Insta mencionar que temos legislação municipal que determina o mencionado tombamento sob a Lei Municipal nº 10, de 1990, a qual trata do mencionado tema. Destacamos a necessidade urgente de ações para evitar a degradação ambiental total da Lagoa Bonita. Mencionamos que se faça cumprir os artigos da referida lei, um local que poderíamos utilizar como área de lazer para a nossa comunidade, observando e respeitando e preservando o meio ambiente. Ofício número 304, barra 2019, de Autoria do Vereador, Professor Will, endereçado à Sra. Maria José Pereira Saldanha, Secretária Municipal de Saúde. Diz o Vereador, vimos solicitar e, ao final, requerer desta Secretaria Municipal de Saúde que envia a esta Casa Legislativa relação dos medicamentos que compõem a lista da Farmácia Básica do Município, bem como informar os medicamentos disponíveis na unidade para atender a nossa população. Ofício número 591, barra 2019, de Autoria do Sr. Rubens Sadao Ocada, Diretor-Geral da Politec, endereçado ao Vereador José Vain de Silva de Souza, Olabiga. Diz o seguinte, Assunto, solicita serviço de medicina legal no município de Parnatinga, de Mato Grosso. Sr. Vereador, cumprimentando Vossa Excelência, restituímos o processo número 363329, barra 2019, que trata de solicitação da Câmara Municipal de Parnatinga, solicitando a possibilidade do incremento de um perito médico-legista para o município de Parnatinga e nos manifestamos conforme segue. Atualmente, o município de Parnatinga é atendido pela Gerência Regional do Primaverbo Leste, assim como vários outros municípios do interior do Estado, que também são atendidos por uma das 15 regionais, estrategicamente alocadas para atender os diversos municípios, considerando a vasta extensão do território mato-grossense. Para solucionar a referida problemática no município de Parnatinga e outros, solicitamos, através do processo de número 119360, barra 2019, autorização de incremento de perito oficial médico-legista, através da modalidade de credenciamento temporário de médicos por excepcionalidade. No momento, o referido processo está para apreciação dos órgãos competentes quanto à legalidade da proposta e ainda, dotação orçamentária suficiente para suportar tais despesas. A referida proposta é condicionada apenas para as localidades do interior do Estado onde não há unidade da Politec e, tampouco, perito oficial médico-legista efetivo de carreira, que é o caso do município de Parnatinga, sendo que tínhamos para o momento que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. É o que temos, senhor presidente. Concluída a leitura do expediente, declaro aberto o pequeno expediente, passaremos agora ao uso da tribuna para pronunciamento dos senhores vereadores. Informo as vossas excelências que se encontram escritos para o pronunciamento dos seguintes vereadores. Vereador Cláudio Gomes e vereador Cleito Rodrigues. Se mais algum vereador quiser se inscrever, é só dar um comunicado aí que eu anoto aqui. Esclareça aos nossos vereadores que os meus se dispõem de até cinco minutos para o vosso pronunciamento, exclusivamente para tratar da matéria apresentada no expediente e para matérias constantes da ordem do dia. Esclareço o mesmo que não é permitido a parte do pequeno expediente. E com a palavra vereador Cláudio Gomes. Quero aqui antes dele fazer uso da tribuna agradecer a presença secretária de esporte Zezinho, diretor de esporte nosso amigo Everaldo, o Alan que esteve aqui e já saiu e a toda a mídia presente. Alan está aqui presente também. sejam todos bem-vindos. Bom dia senhor presidente, bom dia colegas vereadores, quero aqui cumprimentar em nome do nosso assessor jurídico e todos os servidores aqui do Poder Legislativo, quero cumprimentar a imprensa em nome da nossa população que com certeza é um setor que leva todas as demandas a conhecimento da nossa população e eu quero agradecer toda vez a imprensa estar presente para divulgar os trabalhos que nós fizemos ou faz aqui no Poder Legislativo. É com muita honra aqui que eu cumprimento em nome do nosso secretário de esporte todos os componentes o Alan e o Everaldo esse trio que está fazendo a diferença sem sombra de dúvida no esporte Paranatiguense e eu como amante do esporte não poderia deixar aqui e agradecer vocês pelo grande trabalho que você está fazendo à frente dessa pasta. Senhor presidente eu quero aqui falar que sou favorável também a todos os ofícios que se encontram na pauta todas as indicações e falar um pouquinho aqui também do meu ofício que eu encaminhei para essa sessão que é aí cobrando do nosso prefeito e também da secretária que eles voltam a fazer as ultrações que já tem 60 dias que não está fazendo ultração no nosso município e isso aí está causando um transtorno muito grande eu acredito que os vereadores também estão sofrendo na pena assim como a nossa população por quê? porque as pessoas nos procuram porque não acham lá o setor não está atendendo eles vêm nos procurar e eu particularmente sinceramente eu não estou aguentando de tanto pagar a gente não tem um recurso suficiente haja visto que esse recurso ele já vem esse recurso já existe é para fazer esse trabalho infelizmente eu não sei o que está acontecendo que já tem 60 dias que não faz o traçom no município eu liguei para a nossa secretária e ela me passou o seguinte que não fizeram a licitação foi vencido vencer o contrato que tinha lá o prestador desse serviço e infelizmente eles não renovaram aí esse trabalho e o prefeito tem que tomar providência urgente eu acho que a câmara também nós tem que ir até o prefeito ir até a secretária para que eles voltem aí fazer esse trabalho para atender a nossa população questão das ultrassonas que não está sendo feito e dentro desse contexto senhor presidente eu quero falar aqui da festa de pião agradecer o presidente da festa agradecer toda a população por essa grande festa que aconteceu aí no nosso município e dizer que eu vou relatar o porquê aí eu não tive oportunidade ainda que eu não votei contra o projeto de doação dos 50 mil reais eu votei contra o valor você entendeu até porque por causa dessa situação aí que está acontecendo não adianta nada nós dar um valor lá de 50 mil e nós não ter aí esse trabalho de ultrassonha eu acredito que nós falamos nós não podemos também acusar só o prefeito porque nós é uma conjuntura né eu acho que nós falamos aí nesse quesito aí porque nós deveria ter batido mais forte a câmara né junto para que o prefeito ele diminuísse esse valor né não custaria nada ele dar 20 mil reais 30 mil né aí para o parque e sobrar 20 mil para a gente utilizar né esse trabalho aí para uma nova licitação ou talvez é usar esses 20 mil para estar atendendo aí pelo menos um pouco porque o pacote lá está grande de ultrassonha não está fazendo então nós falhamos aí nesse quesito mas eu espero aí que o prefeito toma providência juntamente com a secretária e volta a atender urgentemente né esse setor e é por isso que eu votei contra não contra o projeto mas votei contra o valor e a gente às vezes é chamada atenção na rua né porque é uma festa tradicional eu já estou aqui nessa casa há 10 anos né todos sabem eu já estou no meu terceiro mandato e eu nunca fui contra um projeto desse né do parque de exposição sempre a gente votou com a prefeitura fazer a doação mas infelizmente caiu num momento muito difícil né essa festa por causa dos transtornos que estão acontecendo principalmente na saúde aqui está um exemplo do esporte é bom que os meninos estão aqui presentes ele está tocando o esporte muitas vezes sem condições mas está fazendo um grande trabalho né está indo no comércio o comércio sempre colabora e está usando o que pode lá para atender né aí o esporte então por isso eu parabenizo vocês mais uma vez quero falar também seu presidente aqui do é um evento que vai acontecer aí no nosso município já foi oficializado é a questão da Crismat né eu até agradeço o senhor aí do fundo do coração todos os vereadores o senhor disponibilizar né o aqui o plenário da câmara né para acontecer esse grande evento é no próximo dia 4 o Alan está aqui presente é o que está monitorando isso aí para nós e eu já quero aproveitar e convidar aqui em tribuna eu sei que vai chegar esse convite nas mãos né de cada um aí dos pequenos produtores dos grandes produtores também da sociedade de modo geral mas eu já quero aproveitar e convidar em tribuna todos os produtores rurais né para participar desse grande evento porque sem sombra de dúvida é uma é um evento muito importante né para a cidade porque se trata aí de uma possível implantação até mesmo de um frigorito né de suíno e isso aí é muito importante porque nós sabemos que a dificuldade de emprego hoje é muito grande não só aqui no nosso município mas no país né de modo geral então é uma oportunidade para que nós possa aí né é dar essa essa condições né aí para que Paranatinga possa receber né aí até mesmo um frigorito né de suíno então eu volto aqui convidar toda a população para dia 4 às 18 horas né Alan foi firmado às 18 horas aqui no plenário da Câmara Municipal e já quero aproveitar também senhor presidente o meu meu espaço está vencendo ali né mas eu peço licença a vossa excelência só para mim falar um pouco da privatização e pedir desculpa para os senhores que eu não pude estar ontem em Primavera do Leste né teve aquele grande evento lá em Primavera e eu não pude estar lá mas já quero aqui manifestar o meu voto ao contrário em questão dessa privatização eu acho que para mim é uma palhaçada que o governo do estado está fazendo conosco um governo que teve 70% dos votos 80% dos votos em Paranatinga eu acho que ele deveria respeitar nós quando ele se tratar em privatização até porque essa MT-130 ela não está concluída toda ela inicia em Rondonópolis e termina aqui no Rio Nulo sentido a Santiago do Norte salva com alegria então eu acho isso aí um ato vergonhoso que o governo está fazendo conosco em vez dele estar lutando e falando em pavimentar a 130 até Santiago do Norte ele está falando em privatizar então eu quero manifestar o meu voto contra vai ter a audiência aqui eu quero parabenizar o senhor seu presidente por essa atitude louvada que o senhor tomou em trazer essa audiência para cá e aquele documento que nós assinamos foi para isso nós estamos do seu lado nós estamos te dando um total apoio para que Paranatinga não sofra nessa questão aí dessa privatização não sei se a gente vai conseguir porque infelizmente não depende de nós depende dos deputados né e nós infelizmente a nossa esfera é pequena para nós se tratar disso mas vamos junto com a população e eu quero manifestar contra o meu voto porque isso aí é uma palhaçada o que está tentando fazer com o nosso povo senhor presidente o meu espaço já venceu aqui mas eu volto aí nas considerações finais para me relatar um outro assunto aqui e quero agradecer desde já aí a oportunidade e parabenizar toda a sociedade aí do nosso querido município Paranatim muito obrigado convido para os da tribuna o vereador Cleito Rodrigues bom dia senhor presidente seu nome cumprimento toda a mesa quero cumprimentar todos os funcionários da casa a TV o site Marcelo pastor de gás para a equipe TV tecóra senhor presidente eu quero pegar uma carona nas indicações dos meus colegas também para colocar minha opinião também pegar uma carona no discurso do meu amigo Cury vereador atuante do nosso município também não ia entrar nesse assunto mas também falando ali da festa do peão eu votei a favor dos 50 mil e lá quando eu votei a favor eu critiquei as situações pequenas que se torna muito maior do que uma festa essa ultrassom é uma vergonha eu estou aqui com um pedido ontem à tarde ainda chegando de primavera da audiência de uma gestante com 35 semanas precisando da ultrassom urgente e se vira tem que fazer particular ou não faz e parece que estão brincando com isso deixa pra lá nós fizemos sim vereador Cury o nosso papel na nossa comissão de finanças e orçamento eu vereador Jorge tivemos na prefeitura mandamos um documento pedimos de onde que sairia o recurso se tinha o recurso pra tal patrocínio foi muito maltratado chamar nós de burro responder um ofício chamando eu e o vereador Jorge de burro de competente que nós deveríamos participar da audiência hoje tem outra audiência fazendo eu não vou porque o projeto vai chegar aqui na câmara quem tem que ter a competência de fazer o orçamento pro ano que vem é o setor da prefeitura é o contador e a sua equipe e mais uma vez vai vir um projeto falho que o ano que vem nós vamos ter que botar um monte de suplementação então quem está lá que não sabe respeitar uma casa de lei que não tem nem noção da casa de lei que não deve estar pondo no papel o que não sabe o que está pondo que nós fizemos o nosso papel vereador nós fizemos a nossa cobrança e lá falou que se nós estamos mandando um projeto de 50 mil é porque tem o dinheiro em caixa é porque tem o dinheiro mas não estamos mandando sem ter então pague o prêmio da festa do peão pague o pessoal do esporte e coloque fazer outra ação para a população da nossa cidade que é o mínimo que tem que fazer se tem dinheiro assuma a responsabilidade não fica dando um divão lá dentro da prefeitura sentado o rabo naquelas cadeiras e não atende a nossa população tem que atender vereador Cury os ultrassom e não é para hoje não era para ontem tem que fazer um documento aqui da câmara em seu nome e eu quero assinar junto porque nós sabemos que não tinha dinheiro mas fomos chamados de burro porque lá tem então tem que atender quero pedir também ao senhor excelência vereador Cláudio Gomes para nós revisar a lei do esporte quero dar os parabéns pela iniciativa mas precisamos fazer alguma alteração quero dar os parabéns ao meu secretário Zé e toda a sua equipe Alain Everaldo que está aqui pelo trabalho desenvolvido mas precisamos readequar um pouco aquela lei de sua autoria já falei com o senhor o senhor já deu uma carta branca eu sei que o senhor vai mexer essa semana para a gente dar uma estrutura um pouco melhor para essa equipe que vem tentando trabalhar e tirar nossos jovens das ruas para que a gente possa fazer um esporte assim de mais encontro com a sociedade e infelizmente precisamos contar com a ajuda de todos porque é uma dificuldade para pagar é uma dificuldade para conseguir uma bola é uma dificuldade para conseguir espaço então assim vamos juntar com os amantes do esporte e vamos nos ajudar mais vamos cobrar a inscrição se for necessário e assim por diante precisamos fazer alguma alguma alteração nesse sentido quero aqui vereador Jorge te dar os parabéns e jamais deixar de falar isso aqui em tribunas pela sua astúcia e pela sua cobrança de quando ali nós estávamos reunidos e discutindo essa situação da audiência do senhor levantar imediatamente e fazer pedir para o presidente pedir para a mesa diretora levar a secretaria e fazer urgente o pedido para trazer essa audiência pública para Paranatinga agradecer ao virador Labiga que estava lá em Cuiabá escaneou esse documento pegou a assinatura de tudo pegou a cópia e foi lá protocolar a câmara só funciona dessa forma quando a gente vê a necessidade a gente passar para a presidência que é o nosso carro-chefe o presidente acatar o presidente está à disposição de nos atender e esse projeto encaminhar fomos em primavera ontem principalmente para mostrar nossa insatisfação de não terem marcado uma audiência pública em Paranatinga sobre a MT-130 e nossa grata satisfação que já na chegada no gabinete do presidente da câmara lá em primavera nós já tivemos uma resposta que o pedido da câmara municipal de Paranatinga já estava aceito e que ele ia marcar uma audiência pública em Paranatinga sim através do pedido da câmara municipal de Paranatinga então sim quero agradecer a todos os vereadores a todos que estiveram lá ontem e mostrar mais uma vez que a câmara unida funciona que a câmara quando tem a sua opinião quando tem a sua vontade que o presidente quando o presidente escuta o pedido dos vereadores e atende e corre atrás então obrigado presidente obrigado por essa disponibilidade por essa essa vontade de atender a câmara se estiver atendendo a câmara nós estamos atendendo a população de nossa cidade então quero falar que nem eu escuto alguns vereadores meus aqui meus colegas falando quero dar os parabéns para nós mesmos escuto falar assim quero dar os parabéns para mim mesmo parabéns Jorge Labiga presidente Bosco Arruda que estava lá ontem Rodrigo meu amigo Paulinho Fernandinho Will Abel então assim vamos trabalhar vamos voltar vamos correr atrás SMT 130 nós vimos lá o projeto básico dele lá agora nós aqui nós viemos discutindo isso não é uma opinião minha é uma opinião nossa ela vai acontecer de uma certa forma ou não não sei nós temos que estar pronto para tudo ou para não acontecer esse pedágio ou se acontecer nós temos que brigar para esse pedágio ser mais barato nós temos que falar a mesma língua nós temos que brigar para já no primeiro projeto ter aquela pista de ciclismo que nós viemos pedindo que nós pedimos para o prefeito montar um projeto para nós até pelo menos na praça de pedágio já está embutido nesse projeto do pedágio nós temos que brigar para a MT 020 não cavar aqui dentro do bairro União para ele ter o desvio lá por cima no anel viável para não trazer esse trânsito de carreira para dentro da cidade ainda mais do que está então sim nós temos que estar atento nós temos que brigar nós temos que colocar no papel aí eu peço para o senhor presidente com a sua equipe pontuar esses pontos pontuar essas situações e fazer lá o pedido através do site fazer o pedido para nós documentar aqui no dia da audiência porque se tiver tudo encaminhado para acontecer vai acontecer o pedágio e se o pedágio acontecer nós temos que tirar o maior proveito possível dele nós temos que tirar o proveito para a nossa sociedade temos que brigar como estamos brigando para a praça de pedágio estar dentro do município de Paranatilho pelos nossos impostos para esse pedágio ser mais barato para nós atender a população com a pista de ciclismo de qualidade para nós ter um asfalto aqui porque nós aqui de Paranatinga sabemos como ficou essa estrada há 5, 6 anos atrás que não tinha condição de levar um paciente a Primavera Rondonópolis demorar 4, 5 horas para ir daqui em Primavera passando só por buraco que não tinha mais asfalto que era melhor ir para uma estrada de chão e vai chegar no mesmo ponto de novo porque o asfalto está acabando está acabando o asfalto do nosso MT-130 esse governo que está aí como os outros que passaram são incompetentes promessa de falar que vem aqui e faz mas não cumprem Paranatinga infelizmente não tem nem 20 mil votos para dar medo num governador desse para eles atenderem a nossa população sempre atender os outros municípios mais populosos primeiro e nós sempre ficamos para trás essa MT-130 daqui no Santiago é promessa de campanha de mais de 20 30 anos de governo vagabundo de deputado sem vergonha e a nossa população não se une vota aqui 194 deputados estadual diferentes a nossa população só pensa no seu imbigo muitas vezes não sabe cobrar de um governador não sabe cobrar de um deputado então infelizmente estamos ficando para trás meu amigo essa MT-130 que não anda essa MT-130 aqui em primavera que foi uma novela para acontecer e agora vamos pedagiar e aí é melhor nós pedagiar e pagar ou é melhor nós deixar acabar eu não sei a resposta meu bom dia a todos muito obrigado quero convidar para os da tribuna vereador José Vânio quero primeiramente agradecer a Deus mais essa oportunidade em nome do senhor presidente salve a todos os colegas vereadores em nome do nosso jurídico doutor Jão salve a todos servidor da casa em nome do secretário Zezinho salve a todos Everaldo Alain que ali está representando o esporte do nosso município e parabenizar pelos trabalhos que vem sendo feitos e desenvolvimento para que o esporte cada dia venha evoluir no nosso município parabéns a todos envolvidos parabéns pelo campeonato que está fazendo em nosso município tem cinco anos que não acontecia e novamente vamos voltar a ser uma força maior no estado em representação esportiva não só no futebol mas em todas as modalidades eu vejo a preocupação de cada um de vocês quero parabenizar e agradecer a presença TV Record Maranatinga News Portal Paranatinga que leva a notícia a população em todas em todas as situações que acontecem na região e mostrando a realidade de tudo que vem a ser interessante a população de Paranatinga agradecer a presença do pastor Jurandir ali representando em toda nome da Polícia Civil muito obrigado pela presença pastor que Deus abençoe e ilumine cada dia mais a todos nós senhor presidente vim nessa tribuna para colocar a situação que depois de tanto tempo lutando 2017 a gente entrou pedindo esse IML para o nosso município essa unidade de medicina legal em nome do saudoso vereador Natal Silveiro que fez esse pedido também há muitos muitos anos atrás que era uma luta dele 2017 entrei e peguei junto com o finado Natal falando para ele estou junto e vou brigar para que aconteça esse IML no nosso município porque não pode ficar acontecendo o que já está acontecendo no nosso município diga acontecer algum óbito e ficar ali um transtorno danado não só para a população mas sim para a família ou que mais sofre então em nome do finado Natal e quero agradecer muito ao governador que tive na última reunião com ele juntamente com o vereador Cício e junto ao secretário Alexandre de Segurança Pública e lá deixou o resultado que em 10 dias seria credenciado o médico legista para vir para o nosso município isso é de suma importância que está acontecendo no nosso município isso é um trabalho de luta luta porque a gente o dia a dia a gente encontra o sofrimento da população e a cobrança e sabe o que é preciso para o município então esse é o trabalho de toda a Câmara o trabalho de todos os vereadores é buscar o melhor para fazer de Paranatinga o desenvolvimento melhor mostrar para Paranatinga que aqui merece ter o melhor e dar uma qualidade de vida melhor para cada pessoa do nosso município quero parabenizar o governador pelo último vídeo que ele fez agora que foi colocado através desse pedido essa resposta que eu tive presidente uma resposta produtiva que esse vídeo ele colocou à disposição e falando que já está se empenhando para sair esse credenciamento de médio colegista e através desse pedido do vereador Labiga através desse pedido de muitos anos de final de Natal será acontecido esse ML em Paranatinga e não só em Paranatinga aonde se estendeu para atender mais de 20 municípios porque através de um pedido aconteceu outros pedidos de outros municípios então quero parabenizar a todos envolvidos ao secretário de segurança pública ao deputado Max que abraçou essa causa ao governador que olhou com outros olhos para essa situação e enviou o sofrimento do nosso município quero aqui senhor presidente dizer e parabenizar as palavras do nosso vereador Treito parabenizar as palavras do nosso vereador Rory novos colegas que vem buscando desenvolver cada vez mais o melhor trabalho buscando o melhor para o município de Paranatinga é situações que nem o que aconteceu da privatização da MT-130 é um trabalho que precisa ser feito sim precisa mas é que nem o vereador Treito constatou tem que olhar valores tem que olhar porque de muitos e muitos anos essa MT foi foi detectada péssimas condições para andar governo Petax após a entrada dessa câmara que mostrou um desenvolvimento de trabalho fez uma recuperação nela mas ela está se acabando novamente será que isso vai continuar temos que brigar sim brigar para baixar o preço porque aonde andei fui em Minas Gerais andei em São Paulo hospedagem existe mas é hospedagem barato aonde paga ir por eixo 4 reais 3,50 é um absurdo o que nós paga para ir para Rondonópolis para ir lá e vir é 36 reais de carro simples imagina uma carreta um bitrem que vive nessas estradas temos situações que aqui a MT-130 que precisa ser pavimentada até a BR-242 que é uma situação nós sim concordamos em pagar um pedágio sim mas que dê uma qualidade de vida melhor para esses cidadãos esses produtores que plantam faz o seu plantio e faz o escoamento dos seus grãos que é aqui da região da MT-130 nós temos 5 MT's por responsabilidade do Estado no nosso município aonde se liga ela a 020 que ligando até para Nalta Serra a 129 que liga a Gaúcha do Norte temos a 130 que liga a Santiago do Norte temos a 240 que vai ligar até Trivelato e também temos a 338 que liga até Boa Esperança Sorriso são 6 MT's 5 MT's no nosso município aonde se liga quase 700 quilômetros onde o doutor lá falou que tem quase 20 mil na audiência pública quase 20 mil quilômetros de asfalto para ser feito para ser pavimentado no Estado do Mato Grosso mas fala que hoje o Estado não tem condições orçamentárias para poder estar fazendo esse trabalho mas não vai ter mesmo se eles pensar pequeno porque temos que pensar grande porque se eles asfaltarem esses 20 mil quilômetros de estrada de chão dando uma qualidade melhor de condições de tráfego não só para transportadores mas sim para quem planta lá os seus grãos para quem colhe isso vai desenvolver um orçamento melhor para o Estado e para cada município que aí está passando por essas dificuldades hoje que é a parte de pavimentação por responsabilidade do Estado do Mato Grosso então precisa ser desenvolvido esse trabalho aonde vai será investido aqui nessa privatização falando aqui se vai investir 100 milhão porque não pega esse 100 milhão investe nessa MT 130 porque aqui nessa região aqui de Paranatinga nós temos 2 milhão e 400 mil hectáreas de expansão territorial aonde podemos chegar a 1 milhão e 100 hectáreas plantada quanto o município de Paranatinga não irá melhorar a arrecadação do Estado quanto o município de Paranatinga não irá desenvolver a cada vez mais esse município produtor que é onde será um dos maiores municípios do Estado e maior município que vai estar estendendo e ajudando nessa parte orçamentária para o Estado do Mato Grosso deixo aqui senhor presidente meu forte abraço que Deus abençoe ilumine o caminho de cada um de vocês não havendo mais escrito declaro encerrado o pequeno expediente declaro aberto o grande expediente informo as vossas excelências que se encontra escrito para o promocionamento os seguintes vereadores vereador Cláudio Gomes vereador Jorge Martins Ciotti vereador José Vânio vereador Will e vereador Cícero e com a palavra esclareço aos novos vereadores que os mesmos se dispõem de até cinco minutos para vosso pronunciamento para tratar de qualquer assunto de interesse público e com a palavra vereador Will senhor presidente demais colegas vereadores vereadores toda a mídia local nossos funcionários da casa que faz com que a gente possa estar sempre desenvolvendo um trabalho cada vez melhor ao pessoal do esporte secretário Zezinho Geraldo Alain e toda a equipe que vem desenvolvendo esse trabalho do esporte que está sendo muito significativo no nosso município meu bom dia hoje nós vemos nosso esporte que vem sendo realizado com muito êxito que ganhou parabéns a toda a equipe e não podemos deixar também algumas pessoas que nem todos são beneficiados e não fazem a prática esportiva das modalidades e venho pedir na questão da nossa banda Fanfarra teve o ato cívico recente e lá foi bem singelo e vem uma apresentação ao nosso munícipes e essa banda além dela estar proporcionando uma formação educacional social e cultural proporciona a jovens talentos uma abrangência de dons artísticos para estar sendo realizado e apresentando o nosso município então que o nosso prefeito possa estar olhando retomando essa banda essa fanfarra faça presente na grade escolar municipal para a gente estar valorizando os dons artísticos da nossa purizada porque tudo que nós não valorizamos aqui alguém na fora vai valorizar então faz jus a gente está voltando aos olhos nessa situação fiz um pedido da questão dos medicamentos da nossa farmácia básica hoje nós vemos aí muitas pessoas diante da sua necessidade chegar na nossa farmácia e está em falta alguns medicamentos isso não é para vereador Will vereador os demais colegas mas uma coisa que não se espera a fala do nosso prefeito é a saúde então quem está ali e que necessita desse medicamento precisa dele para já e grande parte dos medicamentos de grande emergência a gente não tem em mãos então esse pedido foi para que a gente possa estar acompanhando e fazer com que possa estar sendo cumprir toda a tabela de medicamento da nossa saúde pública em relação a audiência pública eu acredito que graças ao presidente aí a mesa diretora que foi feito o pedido para a gente estar trazendo para Paranatinga vimos lá uma grande ação dos produtores em defesa dessa privatização a não privatização acredito que vamos ter essa fala no dia da audiência que graças ao presidente e aos demais colegas aí conseguimos puxar ela para cá mas uma coisa que me chamou atenção naquela audiência foi durante a gente ver como que Paranatinga é um campanho de política mesmo porque quantos deputados vieram aqui para pedir voto quantas pessoas em Mato Grosso faz para se eleger como deputados nós temos 24 deputados estadual e 8 federal nenhum teve lá para defender a causa do povo tanta coisa para se se cumprir mas os meses não estava deputado o nosso governador que tanto fala em defender o povo na época de campanha é o primeiro que se faz para ferrar a população cadê a nossa MT-130 que foi feito pelos deputados e a briga por eles e a construtora que realizou dos mesmos locais está se formando as mesmas crateras já que querem privatizar porque que não cobram dos mesmos para recuperação daquele local e privatiza daqui para Santiago porque ali tem que fazer 100% então pegar onde já está mais de 80% pronto é fácil porque que não começa de onde a população padece todo dia e relembrando um fato quando tivemos em Santiago acho que foram quase todos os vereadores que esteve lá em Santiago nosso deputado não veio até Paranatinga e pegou essa estrada de chão para chegar lá em Santiago e e uma coisa que chama atenção é diante de tanta necessidade o deputado descer lá na Rio Unidas e o povo ir lá e patrolar até chegar em Santiago que deixasse naquela buraqueira para dizer o que o povo sofre no seu dia a dia temos aí o vereador que defende muito a questão do Santiago o vereador Cori todos defendem mas é um que abrange muito ali a questão em busca mas que esse pessoal possa estar olhando a população e beneficiando com um trabalho digno aí e que nem tudo seja privatizar mas que seja você olhar já que nosso município tem tantos impostos tanta situação que fazem para tirar da população e muitos podem dizer que privatizar tanto faz quem depende da estrada no dia a dia os caminhoneiros o pessoal que faz duas três viagens diárias e esse sabe o que é pagar para aqueles que às vezes não vê o que que pesa para eles vai pesar para você lá numa prateleira quando for fazer sua compra seu poder de compra vai estar cada vez menor seu salário aquela base seu poder de compra menor então vamos estar não seja só uma informação para a população mas seja tomada a opinião do povo porque até onde deu para sentir lá era simplesmente eles chegaram para informar e não para levantar opiniões e levar em consideração tá bom então muito obrigado presidente obrigado a todos bom dia convido para os da tribuna o vereador Jorge Ciotti bom dia bom dia senhor presidente bom dia nobres colegas vereadores servidores da casa bom dia meu cunhado Zezinho secretário de esportes e sua equipe Everaldo Alain dizer que é uma alegria tê-los aqui nessa sessão e ressaltar que embora eu não participe muito do esporte mas eu sei do trabalho de vocês da competência da equipe Zezinho e dos resultados que estão alcançando é notável a alegria das pessoas dos desportistas em participar de todas as atividades que são promovidas por esta importante secretaria e pegando aí as falas dos nobres colegas vereadores não é de hoje que nós estamos cobrando do senhor prefeito que faça constar nas leis municipais um percentual do orçamento destinado exclusivamente a esta importante secretaria é importante que conste no PPA na LOA na LDO um percentual que seja de 2, 3% do orçamento municipal destinado exclusivamente para vocês porque a secretaria quando precisa de algo tem que andar com o chapéu na mão pedindo pelo amor de Deus que o prefeito dê algum tipo de recurso e ontem quando estávamos em primavera do leste os vereadores devem ter percebido João Bosco de Arruda estava do meu lado na hora do almoço passou um ônibus da prefeitura municipal Zezinho exclusivamente do esporte destinado exclusivamente aos projetos da secretaria municipal de esporte daquele município por que não destinar um ônibus também Cleito exclusivo para vocês trabalharem com projetos como escolinha de futebol e tantos outros também nós temos muitos ônibus parados o Cleito entende muito melhor do que eu com 15, 20 mil reais você conserta pinta e destina a secretaria para cuidar disso daí e também muitas vezes para participar de competições em aldeias indígenas nos assentamentos ou outras comunidades rurais como Salto da Alegria Santiago do Norte e tudo mais nós temos que aprender com quem faz as coisas direito Cleito e primavera é exemplo vou dar mais um exemplo agora o prefeito Léo Bortolini acabou de protocolar um documento na verdade um projeto junto ao governo do estado e também ao governo federal solicitando para a primavera do leste uma escola militar já fiz a solicitação ao nosso secretário que elabora uma indicação ao senhor prefeito dizendo da necessidade de lutarmos também para que Paranatinga possa ter em breve uma escola que o governo federal chama de cívico militar e que busca as parcerias aí junto ao comércio local com esse intento para conseguir a realização deste importante projeto para a nossa comunidade eu quero destacar aqui os ofícios que encaminhei ao senhor prefeito ofício 296 que trata da nossa lagoa que pasmem eu não sabia chama-se lagoa bonita que já foi bonita mesmo eu cheguei aqui em 93 e lembro muito bem daquela lagoa lembro muito bem de como que aquilo era naquele momento na verdade nós tínhamos lagoa dos dois lados da MT-130 tanto na margem esquerda que é o que resta hoje tanto na margem direita da MT-130 era um local realmente muito bonito e muito aprazível e que está de conhecimento de toda a comunidade acabando devido a vários fatores existe uma lei municipal a lei número 010 barra 1990 que tombou a lagoa bonita dizendo que ela é patrimônio público municipal aqui de Paranatim e nós precisamos tomar providências senhores vereadores e também o senhor prefeito junto com a secretaria de meio ambiente já conversei com a Camila sobre o tema e espero que o senhor prefeito municipal ações para fazer valer a lei 010 de 1990 também através do ofício 301 de 2019 que encaminhei ao nosso assessor jurídico João Bosto Santos solicitando que ele faça um estudo e veja a possibilidade legal de os profissionais da educação da rede municipal receberem gratificação de cursos da mesma forma que os servidores públicos de outras categorias pois existe um termo nas leis públicas nas leis que tratam de serviço público que chama-se isonomia pessoas servidores na mesma situação tem os mesmos direitos e eu estou cobrando aqui nosso nobre assessor jurídico já está inteirado do assunto cobrando direitos iguais para os professores se o técnico lá da escola tem esse direito por que não o professor também então é uma luta que eu espero que sendo legal sendo constitucional que ela também possa contemplar os profissionais da educação no caso os professores ainda temos dois requerimentos o 023 e o 024 e aí eu peço aos nobres colegas vereadores que aprovem esses requerimentos para que nós possamos estudá-los e tomar as previdências que os casos porventura possam requerer senhores sobre a audiência pública vereador Cleito e senhores vereadores eu tinha até anotado aqui vereador e o senhor muito bem destacou não tinha um deputado estadual sequer participando da audiência pública em Primavera do Leste e aí presidente nós temos que formalizar um convite a todos os deputados estaduais a fim de participarem aqui em Paranatinga da nossa audiência pública mas tem que mandar o convite e tem que mandar o convite com prazo porque a agenda dos homens lá é muito complicada quantos deputados foram votados aqui em Paranatinga mais de 190 tiveram voto mas se elegeram 24 desses 24 teve uma meia dúzia que foi muito bem votado até agora nessa legislatura estadual só o Tiago Silva apareceu por aqui nós precisamos convidar esses deputados eles precisam assumir o compromisso deles com Paranatinga embora tenha só 14 mil e poucos votos mas 14 mil votos decidem uma eleição estadual um voto decide uma eleição então nós precisamos que esses senhores venham até Paranatinga e participem da audiência pública porque como vimos ontem em primavera a coisa é tensa primavera do leste em peso é contra a privatização nos moldes que o governo apresentou aí só depois quando tomaram muitas pauladas é que falaram que existem três ou quatro tipos de privatização mas eles chegaram com uma pronta embaixo do braço e estavam tentando empurrar a goela abaixo na população e se não fosse a Câmara de Vereadores como o senhor destacou Paranatinga ia ficar a ver navios não fosse a articulação rápida dos vereadores aqui de Paranatinga eles sequer viriam para cá agora compromisso dos subsecretários doutor Hugo de que num prazo de dez a quinze dias dependendo aí do nosso presidente com a articulação deles lá da CINFRA de organizar em Paranatinga essa audiência pública e eu gostaria de sugerir ao presidente que procure que procuremos todos as entidades aqui de Paranatinga sindicatos e outras associações enfim e que nós possamos nos reunir um pouco antes para trocarmos algumas ideias e elaborarmos algumas coisas que é do interesse do município de Paranatinga para que não fiquemos falando todos a mesma coisa é bom que a gente sente um pouco antes faça algumas anotações e apresente como disse o Cleito tem um site do governo do estado destinado a receber sugestões a respeito dessa concessão então o que façamos a nossa parte mas daí depende de todos os vereadores e não de dois ou três todos aí estão convidados e o interesse é de toda a comunidade muito bem tem uma coisa chata para falar hoje eu não gosto muito desse tipo de assunto outro dia eu encaminhei um ofício para a senhora secretária de saúde o ofício 275 barra 2019 até falei sobre ele aqui na tribuna solicitando informações acerca da falta de medicamentos na farmácia básica municipal eu vou ler o ofício da secretária na íntegra por que eu fiz o ofício solicitando informações porque os medicamentos estavam faltando me perdoe aí pelo tempo senhor presidente e aqui dentro da câmara eu recebi reclamações de que não havia medicamento um certo tipo de medicamento para hipertensos ela me respondeu o seguinte excelentíssimo senhor vereador Jorge Martins Ciotti parlamentar da câmara municipal de Parnatinho estado de Mato Grosso ofício número 2862 barra 2019 em resposta ao ofício tal assunto ao tempo que expresso meus cordiais cumprimentos no uso de minhas atribuições legais conferidos na portaria número 318 março de 2018 como secretário municipal de saúde venho pelo presente em resposta ao requerimento de ofício número 275 barra 2019 realizado por vossa excelência sobre a regularidade das atividades laborais das ACS bem como a distribuição de medicamentos aos pacientes hipertensivos em relação aos agentes comunitários de saúde eu perguntei o seguinte ainda estão acontecendo aquelas reuniões de hipertenso a gente sabia que nas quintas feiras da tarde tinha reuniões em diferentes pontos da cidade eu sei do trabalho das ACS eu sei da responsabilidade delas mas pedi apenas se isso estava acontecendo segue inicialmente a Secretaria Municipal de Saúde vem desenvolvendo diversas atividades no setor de saúde pública que visa minimizar as filas de espera e as demandas reprimidas levando a população de Paraná de Mato Grosso uma saúde de qualidade respeitando aos princípios basilares do Sistema Único de Saúde ótimo também sabemos isso nós vereadores acompanhamos isso as filas de espera os mutirões todos eles aconteceram também com apoio da Câmara Municipal de Vereadores com medo do conhecimento de Vossas Excelências neste sentido as informações requeridas por Vossa Excelência no ofício para o Estado já estão dentre as ações programadas por esta Secretaria Municipal de Saúde os quais são de extrema necessidade para a continuidade de serviços público de saúde prestados com excelência nesta municipalidade com efeito é imperioso destacar que todas as atividades inerentes às atividades laborais das ACS estão sendo executadas em sua totalidade ademais bem como as ações dos programas de saúde orientação visitas domiciliares e entre outras agora é que vem a parte que me chama atenção salutar se faz destacar que os anti hipertensivos se encontram disponíveis na farmácia municipal ocorre prestem atenção que os fornecedores são do sul do país e às vezes podem atrasar a entrega dos medicamentos aos municípios do Estado logo sempre planejamos as solicitações de compras antes do estoque zerar e como que zerou? o cidadão esteve aqui dentro da Câmara de Vereadores eu liguei na farmácia e disseram o que estava em falta um determinado medicamento antidepressivo aí é que fica a pergunta se eles sabem a demanda de medicamentos é preciso de uma programação mais séria contando com atrasos e demora e tudo mais mas que se antecipem a isso e adquiram os medicamentos um pouco antes eu vou parar por aqui a leitura e vou entrar na outra questão agora sobre a festa os 50 mil lá atrás antes da festa eu falei daqui a pouco não digam que eu não avisei e a pior coisa que tem no mundo é alguém falar assim eu avisei mas eu avisei mesmo me desculpe vereadores me desculpe todos que nos assistem em casa e todos que estão aqui precisam de 15 mil reais Zezinho para comprar lâmpada a cidade em certos pontos está escura tem vereador tomando pau aí todo dia nas redes sociais até tiraram foto de lâmpada na frente da casa do vereador Cleito da minha diz que na rua do vereador já está iluminado mas do resto do povo não gente eu não pedi para iluminar a minha rua e não moro só eu naquela rua não o senhor pagou do seu dinheiro tá bom eu não paguei não nem vou pagar não sou do município 15 mil reais é o orçamento para aquisição de lâmpadas e não tem dinheiro e aí vereador Cláudio Gomes não tem ultrassonografia e assim vai nada nada contra a festa nada contra a careca nada contra os peões ou quem gosta de montaria ou quem gosta de expopar eu também gosto não fui assim a nenhuma noite mas lá atrás nós falamos sobre isso me desculpem aqui ter me alongado demais usei o tempo de três vereadores mas a gente tem que falar o que realmente precisa ser dito muito obrigado e desculpa vou fazer o uso da tribuna e peço ao vereador Cleito que assuma a cadeira bom dia senhor presidente em teu nome eu cumprimento os demais colegas em nome da nossa secretária Luciana cumprimento jurídico João dessa casa qual cumprimento a todos os funcionários do poder legislativo e a mídia local quero aqui senhor presidente começar dizendo a respeito do ofício qual o vereador Cláudio Gomes colocou fez e colocou para ser lido nessa sessão a respeito da ultrassom com certeza a gente vem sofrendo eu falo a gente vereador porque quando um da população vai lá e precisa desse serviço e não é atendido ele recorre ao vereador quero aqui dizer aos senhores vereadores que hoje a gente não está tendo esse serviço de ultrassom não é por falta de dinheiro não é porque foi doado aos 50 mil para a festa de rodeio por incompetência a palavra é essa professor Jorge não está tendo esse serviço por incompetência e eu tenho como provar aos senhores que tem lá 400 mil reais em caixa para ser feito esse serviço de ultrassom porque no dia de ontem eu puxei e vi e esse dinheiro já está lá há mais de meses vereador Fernando e eles não dão conta de fazer com a licitação e contratar esse serviço eu não sei se é porque é birra do médico que a gente tem na cidade que vinha fazendo esse serviço mas no dia de ontem conversei com o prefeito e aí eu quero pedir aos funcionários dessa casa que faça ainda para a gente estar pegando a assinatura de todos os colegas vereadores uma indicação pedindo com a força tarefa nesse serviço de ultrassom a gente precisa a quantidade de pedidos é enorme e a gente precisa então faça uma indicação colhemos a assinatura e protocolamos pedindo esse serviço e com esse valor de 400 mil reais que existe em conta pode ser contratado vereador o vereador vereador Will Abel um médico que vem atender pois nós temos o equipamento para ser feito esse serviço a gente só precisa do profissional vereador o bolso a gente só precisa do profissional e o dinheiro tem em conta se não tivesse até não estaria dizendo nada o dinheiro tem em conta na semana passada eu recebi aqui na câmara de vereadores várias pessoas com receita médica também vereador Will pedindo remédio pois os meus não tinham condições de comprar remédio e na farmácia não não encontrava esse medicamento e aí eu peço que coloque junto nessa indicação a necessidade e a compra imediata dos medicamentos para que seja atendida a nossa população tem um projeto de lei que eu acredito que em breve já vai estar nas comissões que é pedindo remédio de graça as pessoas idosas aos idosos vou colocar esse projeto em autoria de todos os vereadores não vou colocar só em meu nome mas de todos e aí eu preciso do apoio de vocês porque a gente tem que atender essas pessoas são as pessoas que contribuíram muito tempo para o nosso município e para a nossa sociedade e que agora precisa presidente tivemos ontem naquela audiência pública e lá a gente ouviu bastante conversa fiada vamos dizer mas nós tivemos que ir nós teríamos que estar lá porque se a gente não vai a gente não está correndo atrás dos interesses do nosso município eu esperava que eles marcassem essa audiência aqui da mesma forma que foi marcada lá em primavera mas foi preciso a câmara de vereadores tomar uma postura e fazer com que fazer um pedido né e fazer com que tenhamos uma audiência pública também na nossa cidade mas até o presente momento senhor presidente eu não nós recebemos a resposta que iria ter audiência mas eu não tive a confirmação ainda da data da data eu sei que existe um prazo legal dentro dessas audiências dentro do processo que é de dez dias já mandei mensagem já hoje do secretário estamos aguardando a partir do momento que for dito o dia dessa audiência aqui estarei transmitindo a toda a mídia estarei fazendo o convite a todas as entidades para poder comparecer nós precisamos das pessoas comparecerem da mesma forma que compareceram em primavera da mesma forma e aí lá vereador Cleito presidente lá falou-se dezoito anos de prejuízo a pessoa que ganhou uma concessão e aí meu jurídico aí é o que eu falo para você que nós fomos lá para ouvir conversa fiada qual que é o empresário qual que é o empresário que vai montar um negócio e ficar dezoito anos tomando prejuízo para depois ter lucro empresa nenhuma aguenta ninguém aguenta então isso é conversa fiada mas graças a Deus lá tinha um número significante de produtores rurais de diretor da ProSoja entidade do sindicato e foi rebatido essas situações e eu acredito que vão vir com a mesma conversa fiada aqui para Paranatinga e nós precisamos rebater não que eu seja totalmente contra o pedágio não que eu seja totalmente contra só a forma que vem querendo empurrar na nossa população na nossa região que eu acho inadequada essa forma que eles vêm querendo fazer porque isso aí não foi a promessa de campanha do seu governador Mauro Mendes o qual teve mais de 70% dos votos aqui dentro de Paranatinga isso não foi a promessa até no meu discurso lá diz por que que não verifica a nossa MT-130 asfalta ela sentido Paranatinga Santiago do Norte e aí sim coloca a praça de pedágio faça esse investimento primeiro e aí coloca a praça de pedágio pegar o que já está pronto que já tem mais de 3 anos nem no governo Pedro Taques e nem no atual governo Mauro Mendes foi feito os reparos e olha que nós temos inúmeros documentos pedindo a melhoria da MT-130 que liga Paranatinga Primavera do Leste e hoje está começando novamente a abrir buracos mas os buracos que foram tampados foram de competência lá em Primavera dos produtores rurais e da Prefeitura e aqui em Paranatinga teve o comprometimento da Prefeitura em estar tampando esses buracos no trecho nosso que é de em torno de 22 km então o governador em momento nenhum se prontificou em atender isso mas isso aí ao meu ver existe um entendimento nessa situação é deixar o trem acabar o povo poder aclamar aclamar para fazer o tal do pedágio não pedagê que aí nós não vamos passar em estrada ruim mas não é por aí não vereador Cleito não é por aí não a obrigação dele é em estar fazendo as melhorias porque nós já pagamos imposto de IPVA nós já pagamos o FETAB 1 FETAB 2 agora FETAB do milho os produtores estão sofrendo com isso aí então nós não podemos aceitar essa conversinha fiada não nós temos que ir para cima e eles tem que dar melhoria uma pouca vergonha essa saída aqui ó esse trecho de 10 km que nós estamos tendo aqui ó passando um desvio qual nós estamos passando e já tem mais de um ano que essa empresa está instalada aqui dentro do nosso município e não se fez nenhum quilombo de asfalto e não estão molhando a estrada e aí o que está acontecendo está jogando a poeira em cima dos bairros lá e aí vem refletir dentro da saúde de Paranatinga peço a nossos funcionários que façam um ofício colhendo também todas as assinaturas de todos os vereadores no dia primeiro deste mês é o dia do vereador e nós vamos estar lá em Cuiabá junto com o governador e nós vamos protocolar esse documento lá porque isso aí é uma questão de saúde pública isso aí não é brincadeira isso aí é uma falta de respeito e quando se fala com o secretário da CINFICA o Marcelo Padeiro parece que as coisas tudo está pronto tudo está bonito mas não acontece as coisas não acontecem a parceria com a associação não existe a gente não vê as melhorias a gente tem alguns trechos aí nessa estrada que no período da seca os caminhões não estão subindo imagina no período chuvoso e aqui eu quero chamar também a atenção do nosso executivo que o mesmo quando o bicho está pegando ele vai lá e fala que vai ajudar a resolver que vai resolver mas vai resolver de que forma para fazer para fazer um trecho ali da MT 020 os fazendeiros estão bancando o óleo dízio isso eu falo e eu provo estão colocando o óleo dízio nas máquinas por quê? porque lá no início quando nós foi criada uma lei aqui dentro da Câmara Municipal de Autoria do Professor Jorge foi votado pelos vereadores nós sancionamos a lei porque ele não quis sancionar e depois foi derrubada essa lei lá no fórum foi entrado com a medida e foi derrubado e agora está aí o resultado cadê o óleo dízio para as máquinas trabalhar a maioria do maquinário está parada na garagem se tiver que fazer algum serviço fazendeiro tem que meter a mão no bolso e tem que fazer gastar para acontecer então não dá essa situação está muito triste muito ruim e nós vamos documentar senhores vereadores e vamos documentar também com o prefeito ele precisa tomar um posicionamento quanto a essa situação nós não temos senhor presidente 20 mil votos igual o senhor disse para fazer uma diferença numa votação de um governador do estado mas nós temos aqui 450 mil cabeças de rebanho e bovino nós temos uma área agricultável aqui de mais de 400 mil hectares podendo chegar a mais de um milhão esses números é bonito nós temos uma quantidade hoje enorme de lavoura de algodão dentro do nosso município só que nós não temos o respeito devido nem do governador nem do secretário da cifra e até mesmo do prefeito do nosso município nós não temos nós deveríamos de ter porque o nosso município é grandioso eu acredito nesse município eu acredito nessa cidade Paranatinga e é por isso que eu estou aqui porque quem não gosta de política vai ser mandado por quem gosta eu posso até não gostar mas eu vou fazer minha parte enquanto estiver aqui dentro enquanto as pessoas confiar em mim eu vou correr pelo aquilo que é certo e vou cobrar mas não basta só uma andorinha porque uma andorinha só também não faz verão diz o ditado então colegas vereadores conto com vocês vamos nessa caminhada e eu acredito que a gente vai poder dar um rumo para nosso município de Paranatinga meu muito obrigado bom dia a todos fiquem com Deus convido por uso da tribuna vereador Cláudio Gomes obrigado presidente aí pela oportunidade já quero aqui aproveitar essa oportunidade e resistar a presença do meu primo Zé Marques que se faz presente aqui muito obrigado aí pela presença que também já foi vereador nesse município muito obrigado pela presença que o senhor venha mais vezes senhor presidente eu não poderia aqui depois de de ouvi-la é algum dos senhores que veio a essa tribuna e com discurso muito bem elaborado eu ouvi bastante o vereador Will também o Jorge agora o presidente que veio a essa tribuna e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês a minha indignação também a respeito dessa 130 e o professor Will colocou aqui que como assim também o vereador Jorge o presidente que não esteve nenhum deputado lá ontem e eu como sou uma pessoa que eu não tenho medo de nada a televisão está aqui para me filmar já está me filmando todas as redes sociais estão aí a resposta é uma só vereador isso aí já é carta marcada é por isso que esses pilantra porque eu também sou chamado assim se eu falhar os senhores é chamado assim até mesmo sem falhar nas redes sociais locais por pessoas às vezes que não tem conhecimento então eu não tenho medo não de falar que esses pilantra desses deputados estão com pilantragem do povo é por isso que eles não foram lá já é carta marcada o que que eles iam fazer lá se o trem já está tudo elaborado então eles não iam então aí está pessoal a nossa indignação e eu sou contra eu vou bater pesado eu não tenho medo não agora o que resta senhor presidente eu até gostaria de assim informar a vossa excelência eu sei que de repente o senhor está com esse mesmo pensamento a gente tem que fazer um documento não para os deputados convidando eles nós temos que fazer um documento claro que eu respeito a visão do senhor mas nós temos que fazer um documento para esse governador pilantra ele é excelência ele é assim mas aqui na tribuna eu sou imune eu posso chamar ele de pilantra que ele está com pilantragem um governador que eu apoiei um governador que a sociedade de Paranatinga deu 80% dos votos para ele e ele vim com pilantragem conosco porque o projeto sai de lá do gabinete dele é ele que vai elaborar esse projeto e encaminhar para a câmara dos deputados simplesmente os deputados vão votar agora nós temos que bater pesada no governador fazer um documento senhor presidente envolver a sociedade todos os políticos daqui assinados todos os vereadores o prefeito envolver também a sociedade envolver o ministério público o municipal o estadual e até mesmo o federal para nós ficarmos de olho nesses pilantra que estão com pilantragem vamos partir para cima dessas licitações colocar o ministério para vigiar eles porque isso aí é inaceitável gente não tem condições a nossa 130 ela não precisa de privatização nesse 140 quilômetros daqui a primavera do leste nós precisamos é terminar ela que ela tem um percurso de 430 km que ela sai de Rondonópolis e termina ali sentindo a Santiago do Norte ali na 242 então nós precisamos é disso nós não precisa aí de roubar do povo não o povo não merece isso então eu estou muito indignado por essa situação e vou para cima eu não tenho medo eu não vou cobrar o meu deputado que eu votei nele porque o meu deputado não ganhou eu caminhei essas eleições passadas com o deputado Gilmafab infelizmente ele não ganhou a eleição mas vou notificar o meu do meu partido em respeito da sigla PP eu tenho toda a autonomia de notificar o meu deputado e demonstrar também a indignação minha e eu tenho certeza também que do meu parceiro meu companheiro de parlamento e de partido o Rodrigo Marcial nós vamos fazer um documento em nome do partido progressista que representa o poder legislativo e encaminhar o nosso deputado Cuiabá mostrando a nossa indignação senhor presidente me desculpa até deu me exaustar um pouco porque a indignação é muita porque eu não aguento mais ver o povo roubado chega o povo é roubado todo dia já paga seus impostos todo dia caríssimo e sendo que o governo tem estrutura para manter as rodovias infelizmente ele quer tirar o compromisso das costas dele e jogar aí nas costas da população e eu não aceito isso muito obrigado a todos quero aqui agradecer e registrar a presença do ex-vereador Zé Marques e do amigo Lito que também está presente e quero convidar para os da tribuna vereador Paulo José Canazer Paulinho Bom dia nobres colegas vereadores bom dia população de Paranatinga bom dia nosso secretário de esporte nosso ex-vereador Zazin nossos funcionários da casa senhor presidente rapaz eu uso muito pouco a tribuna mas quando eu vejo a coisa feia desse jeito eu aproveito um pouquinho mas aqui não tem muito o que falar porque tudo vocês já falaram tudo tinha que falar se nós for falar disso aí nós vamos ficar aqui três dias e não acaba essa MT-130 eu lembro na gestão passada está aqui o nosso jurídico que não deixa eu mentir nós deu mais de 50 viagens para falar que esse governador bosta táxi bosta táxi né é o nome dele que eu acho que é mas ainda bem que ele ainda atendeu nós que ainda veio e recapou isso aí que ele estava morrendo muita gente todo dia morria gente aí nessa estrada mas aí agora é o seguinte a estrada tá mais ou menos aí os malandros vai lá ah vamos tentar fazer uma licitação aí e tal mas isso aí já tá tudo não é eu não é o senhor não é ninguém que vai conseguir mudar nada mais não isso aí já tá tudo pronto eles não vão em primavera eles não vão vir aqui vereador Corinto porque o trem é tudo deles a panelinha não tem como mudar aqui nós só vamos servir pra eles o ano que vem o ano que vem não daqui dois anos pra pedir voto pra eles não tem como mudar mais nada já tá tudo organizado tudo certinho tá certo é todo mundo fala olha Paulinho você desistiu da política eu falei não é porque a gente não vê as coisas acontecendo eu dei uma acalmada mas eu vou aqui lutar até o final da minha gestão mas não é fácil não a gente sofre a gente sofre vai lá e tal chega lá tá tudo bonitinho não tá tudo certo amanhã vai tá todo mundo lá aí a gente vem passa pra população a população não fala aí tá mentindo de novo mas fica como mentiroso como vagabundo como não faz nada mas é assim a gente não depende de nós aqui depende de lá mas por isso que a gente vem aqui eu gosto de vir aqui elogiar mas quando já tá o trem bagunçado mesmo vamos meter o pau nesse povo mesmo eles vêm aqui vai vir com a mesma mentiraiada que vai ter um prejuízo eu nunca vi um só se for doido pegar um trem que vai dar prejuízo eu não entendo isso não um trem estudado passa mais de tem dia aí que passa mais mais de mil bitrem por dia coloca aí é cento e cem real por bitrem passa mil por dia que prejuízo é esse seria bom sim se eles pegassem daqui lá na 242 ou então a outra aqui por baixo aí eles podiam falar por menos uns 10 anos de prejuízo aí depois eles iam meter 10 real por eixo aí com 6 meses eles recuperavam tudo o investimento mas isso aí não é eu não vai ser nós não vai ser a próxima gestão vai ser na outra que vai resolver não o trem aí tá muito bagunçado nós não conseguimos só que nós não vamos desistir não população pôs a gente aqui é pra isso vamos correr até o final tem certeza que vai dar tudo certo nossos netos ainda vai vai vir esse asfalto aí se Deus quiser é outra coisa vereador Cori eu vejo você falando aí da dessa audiência dia 4 a gente fica feliz de vir a ser abatedor de suínos pra gerar emprego pro nosso município e comer uma carne de qualidade eu quero também já agradecer a vocês que graças a Deus o último a última licença do matador já saiu também aqui tô comigo comigo aqui vou só esperar sair o o recurso do BNDES que também já tá preparado pra gente já começar o nosso frigorífico pro nosso município e estado também que foi liberado agora e gente eu tô aqui pra sou companheiro até a mostra se for preciso mas bem cansadinho já acredito que seja a última vou trabalhar até o final junto com vocês aí mas eu vi que nós aqui na pontinha aqui só serve mesmo de de escada mas tamo aí gente população vamos desanimar não vamos desanimar nosso município a potência dele é muito grande acredito que é um dos maiores municípios do município do Mato Grosso em potencial em tudo em grão em soja em milho algodão em boi população nós estamos ricos em tudo só não tá tendo muita sorte que os malandros vêm aqui só pra sugar muito obrigado bom dia a todos quero convidar para os da tribuna o vereador Rodrigo Maciel bom dia seu presidente em seu nome cumprimento os demais colegas em nome do doutor João cumprimento a todos colaboradores da Câmara em nome do meu amigo Zezinho também cumprimento a todos os presentes é seu presidente o que faz eu vir nessa tribuna hoje é só acrescentar um pouquinho também sobre a audiência que teve em Primavera do Leste da concessão da MT-130 de Primavera Paranatinga como eu colega Fernando e o Jorge Bosco estivemos lá Cleitinho Labiga a gente viu doutor que a preocupação da população de Primavera foi que uma audiência pública seria pra decidir se a concessão será feita ou não e o povo desceu bem visado lá que essa audiência serviria para essa decisão como vai ter a audiência aqui no município quem vai decidir é o nosso povo nossa população e o que aconteceu lá a audiência às 9 horas da manhã na segunda-feira muita gente ficou muito triste porque era pra ter um grande número de população lá e devido ao horário e à data foi impossível o trabalhador estar lá defendendo sua opinião e a gente já conversou com o presidente Cícero também pra ver se a gente consegue marcar essa audiência aqui no horário onde a nossa população possa vir e participar dando a sua opinião que como os colegas demais já falaram uma concessão que provavelmente o governo vem e mete de goela abaixo não podemos aceitar isso como assim os demais colegas falaram o Cícero também nosso presidente falou não podemos aceitar isso e muito menos aceitar o preço que eles provavelmente vão cobrar e eu estive em foi em Santa Catarina deu mil oitocentos km doutor mas paguei eu paguei oitenta e poucos reais de pedágio um valor estimado que eles que eu vi na audiência que o rapaz explanou de oito reais ponto oito em dois mil e dezessete que foi a pesquisa deles hoje provavelmente vai estar o mesmo preço de de primavera a Rondonópolis lá de nove reais pra cima aí a gente pegando um pedágio por ir pra pagar mais de nove reais entrando nove reais saindo daqui em Rondonópolis vai quinhentos e poucos km você vai gastar setenta e dois reais provavelmente mais de setenta reais eu gastei oitenta e pouco em mil e oitocentos km então assim é um valor que se acaso acontecer a concessão não podemos aceitar de maneira nenhuma porque o cidadão gastar mais de setenta reais vai ir lá em Rondonópolis e voltar isso o carro simples imagina o transportador o pessoal de carreta de transporte né Cícero quanto não vai pagar quanto como todos os produtores falaram quanto saca de soja eles não vão pagar pra ser esse transporte na MT-130 mas acredito que com essa concessão a gente vai tomar uma decisão e que o governo se o governo respeite que ele respeite essa decisão da população de Paranatinga e Primavera um governo onde já foi falado aqui nessa tribuna hoje que esse município de Paranatinga não tem uma votação tão pressiva mas com certeza o governo tem um compromisso com o município onde ele foi o mais votado dentro do município então ele tem que pegar esse compromisso que ele teve com essa confiança que a população de Paranatinga entregou a mão dele e se torna isso em compromisso com o povo esse compromisso de não deixar nossa MT-130 acabá-la amiga a gente sabe como a gente sofreu naquele período que ela estava quase intransitável e graças a Deus ela foi arrumada e não podemos de maneira alguma deixar que aquela situação aconteça novamente que não tinha uma viagem de carro de qualquer outra coisa que não estourasse um pneu então o governo tem que ter esse compromisso é uma estrada de compromisso do governo e ele deve com certeza cuidar dessa nossa MT-130 antes que as coisas aconteçam esses buracos essas panelas aumentem isso aí só vai trazer mais prejuízo à nossa cidade e também ao próprio governo para depois ser consertada queria falar também um pouquinho aqui a respeito de uma indicação que eu fiz essa semana sexta-feira aliás para o nosso executivo onde precisamos urgente e Cori que passa uma varredura um pente fino nesse tapa-buraco do nosso município porque sabemos o que nós passamos no período chuvoso do ano passado então antes que isso aconteça antes que as coisas pioram na época da chuva nosso prefeito junto com o seu secretário de obras devem passar um pente fino nesse buraco tampar continuar e terminar essa lama asfáltica antes da chuva que aí nossa população não vai sofrer como sofreu ano passado então esse é meu apelo ao nosso poder executivo que todos tenham um bom dia e fiquem todos com Deus quero convidar para o uso da tribuna o vereador Fernando Carlinho bom dia a todos senhor presidente em seu nome quero cumprimentar meus novos colegas vereadores em nome de nós jurídicos vamos cumprimentar todos os servidores da casa toda a mídia local quero aqui cumprimentar também toda a equipe do esporte o nosso colega amigo ex-vereador ex-remarques seja bem-vindo nossa casa senhor presidente eu vim a essa tribuna para expressar minha indignação também muitas vezes a gente que é representante do povo quando não acontece as coisas eles batem em nossas portas e eu como atuei muitos anos na área da saúde então assim eu me sinto com a responsabilidade de estar levantando essa bandeira que é a nossa saúde nós tivemos muitas conquistas médico pediatra hoje nós temos uma casa de apoio em Rondonópolis que não existia que dá suporte para o nosso povo inclusive essa semana está havendo uma sublocação de uma nova casa onde trará mais conforto e melhor comodidade para a população houve muito avanço na saúde mas muitas vezes são os pequenos detalhes que nos levam a dizer que nossa saúde não vai bem um exemplo a nossa fisioterapia tem paciente que está há dois meses com documento protocolado esperando o carro para ir buscar para fazer a fisioterapia e até hoje não foi chamado a fisioterapia é uma coisa muito importante quando você sofre um trauma um AVC é a fisioterapia que vai te dar o renovo vai te dar toda de volta os seus movimentos se você não fizer você vai ficar travado então eu peço aí para a nossa secretária de saúde que tome providência já faz mais de mês que eu mandei um ofício para ela e ela falou que esse mês ia normalizar nós já estamos chegando novamente a quase final do mês nós já estamos no meado do mês e até agora não foi resolvido esse problema do transporte para levar esse pessoal para fazer a fisioterapia e a questão do ultrassom Cícero presidente realmente tem um valor para ser feito esse trabalho tem um dinheiro em caixa para ser feito esse trabalho tirar essa fila de espera do povo e nós sabemos que em Paranatiga não existe só uma clínica que faz fisioterapia a gente não pode direcionar mas quando é um caso de emergência eu acredito que pode ser feita uma contratação imediata para estar atendendo essa demanda nós temos aí a clínica e o doutor Guido que está todos os dias aí em Paranatiga ele vem de Primavera do Leste e está todos os dias aqui no nosso município ele tem clínica ele é peri ele pode estar vindo fazer uma sublocação com ele para ele estar atendendo essa demanda nós temos que tomar providência e resolver de alguma forma inclusive ele tem uma gestante de 35 semanas que nem o nosso presidente falou gente nós temos que atender no mínimo os casos de emergência pelo menos a gestante que é prioridade também eu eu não sei se é só eu mas todos os vereadores aqui sofre com a questão das perícias médicas geralmente quando uma pessoa precisa fazer uma perícia o INSS manipula e direciona as perícias para Barra do Garças Cuiabá Vaza Grande mas hoje a maioria das países de Paranatiga estão sendo direcionadas para Rondonópolis eu acredito temos que ver juridicamente se a prefeitura pode atender essa população principalmente as pessoas carentes nós sabemos que o INSS ele que direciona a perícia não é dever do município não é o município que marca as perícias é o INSS mas tem pessoas que já estão já são carentes já estão já sofreram algum trauma estão sem receber seu salário muitas vezes vai lá ganhar um salário mínimo não tem condições de estar indo e voltando pagando passagem temos que ver se tem se há viabilidade de fazer um projeto para que possa estar atendendo essas pessoas carentes no ônus da saúde que vai até Rondonópolis nós não estamos aqui querendo que a população que vai marcar a perícia tire a vaga de quem vai marcado pela nossa regulação somente irá no ônus quem se tiver vaga porque muitas vezes há 15 dias atrás eu acompanhei uma viagem dessa fui a Rondonópolis acompanhando o transporte Creito a empresa da sua família está de parabéns o tratamento lá é VIP o ônus é de qualidade assim eu estive acompanhando a população está contente então assim está sendo um tratamento de excelência ônus com ar condicionado inclusive esses dias teve fez algumas viagens com ônus sem ar devido deu um problema mas a gente entende que toda empresa acontece essas coisas mas sim o atendimento está sendo de excelência nunca ficou nenhum dia sem levar os pacientes quando o ônus quebra já tem o ônus substituto e sempre está atendendo a população com qualidade mas eu vejo que muitas vezes o dia que eu fui mesmo tinha mais ou menos uma 6, 7 poltona não poderia estar levando uma pessoa carente de perícia eu acho que tem como atender temos que ver juridicamente de uma forma legal quando a gente está buscando para estar servindo essas pessoas inclusive hoje me ligou uma senhora que precisa ir para Rondonópolis amanhã e não tem condições seu marido está desempregado agora saiu a perícia médica deles e não tem condições então até vou lá conversar com a secretária de saúde ver se tem como atender essa população essa pessoa que é carente eu não estou falando para atender pessoas que tem condições porque a perícia é uma coisa particular do paciente marcado pelo MSS também a gente temos que falar o que está acontecendo de bom quero aqui parabenizar a secretaria de obra parabenizar o prefeito parabenizar toda a câmara de vereadores que é uma ação em conjunto junto com o prefeito nós estamos fazendo principalmente no meu bairro no Concórdia que mora o Abel mora o Cláudio Gomes tem vários vereadores representando nosso bairro Concórdia está sendo feito asfalto foi feito na Poderosa agora vai começar próximo ali a antiga subestação de luz eu quero aqui parabenizar o prefeito pelo desempenho e ele me disse que vai procurar asfaltar o bairro Concórdia 100% não só o Concórdia mas como todos os bairros a rua Bacari no alto do próximo hospital do Quim aqui no alto da Bandeirantes é onde tiver estrada de chão dentro de Paranatinga o prefeito vai colocar no programa para ir asfaltando só não sei se a gente consegue fazer todo o asfalto até o fim do nosso mandato mas que é para sempre estar fazendo isso é a promessa do prefeito quero falar aqui também da nossa reunião ontem em primavera quando eu fiquei sabendo foi lançado foi lançado a audiência e eu fiquei sabendo automaticamente primeira coisa que eu fiz eu liguei para o prefeito Marquinhos você está sabendo que vai ter audiência lá em primavera dia 16 assim e assim eu falei Fernando eu ouvi um comentário mas ninguém me informou nada ainda foi prefeito nós não podemos deixar que primavera a população lá tome decisão porque quem vai pagar o pedágio somos nós e quem depende dessa estrada para ir em primavera para fazer tudo somos nós a maior parte da fatia quem vai contribuir é o povo de Paranatinga então nós devemos pegar aqui em Paranatinga a decisão se a população é de acordo ou não é de acordo mas eu quando a gente chegou lá no gabinete do vereador o representante que veio apresentar ele falou nós vamos fazer uma audiência em Paranatinga a respeito a vocês pelo documento que nós recebemos mas nós nem precisaríamos fazer uma audiência em outro município bastava uma então assim eles estavam com o bote armado mas a audiência pública ainda decide a população e eu estou aqui para defender o povo nós não podemos enfiar de igrela abaixo mais uma taxa para a população pagar se quer fazer o pedágio faça mas tire o imposto tire o fetabo dos produtores ou faça o pedágio caipira faça daqui de Paranatinga até Santiago do Norte por que eles querem fazer de Paranatinga a primavera como se diz ditado porque ali é comer mamão com açúcar já está pronto e ainda vem me falar que vão ter 18 anos de prejuízo pura balela pura conversa enfiada a gente sabe que uma empresa que vai pegar isso daí vai ter lucro e é muito lucro mas assim a gente sabemos que nós somos como diz nossos colegas nós estamos na ponta da escada mas nós temos que se unir e ir para cima se for acontecer mesmo o pedágio nós temos que exigir valores justos exigir melhoria exigir ciclovia exigir que traga a melhor qualidade de vida para a população e desde já já vamos quero convidar também já desde já toda a população que se faça presente no dia da nossa audiência que o presidente vai estar fazendo documento e vai estar comunicando lá e vão estar divulgando aí para toda a mídia local para estar passando para a população e já muito obrigado e fiquem todos com Deus convido para os da tribuna vereador José Vânico senhor presidente vou ter essa tribuna através de a gente escutar companheiros falando expressando o que vem acontecendo quero entrar no no mérito aí esse esse ofício que vai ser encaminhado à saúde a pedido da outra ação a pedido dos remédio dos remédios da farmácia básica quero dizer o senhor se sentar com a secretária porque as demandas de outra ação são grandes no nosso município e vou passar aqui o que me passaram nessa conversa nessa reunião é aonde ela falou que a licitação não tinha sido feita ainda não sei se é verídico isso e atravessou a favor desse ofício porque precisamos ter essa resposta concreta e precisamos dar algum algum resultado alguma notícia à população que vem sofrendo e não não podemos deixar a população passar por isso que a saúde pública nossa sabemos que é com recurso próprio mas temos que fazer o nosso melhor temos que fazer pelo menos um básico mas bem atendido com atenção com respeito ao paciente que ali está isso é o mínimo mínimo que a gente tem que dar a população do nosso município isso é o que ela me passou falando que as empresas responsáveis não estavam interessadas a participar dessa outra ação mas tem que dar um jeito não podemos deixar do jeito que está quero entrar em outro mérito também o nobre vereador Claudio Gomes colocou a situação onde se fala que realmente lá em Primavera não teve nenhum deputado para defender a população daquela região mas aqui em Paranatinga nós vamos cobrar sim aonde foi encaminhado esse requerimento através da Câmara Municipal ao Estado eu cobrei isso não só do deputado Max mas com certeza o Cicinho também o presidente já entrou em contato o Dilma Adalbosco também ali foi encaminhado esse requerimento através do Marcelo da Cifra também então acredito muito que nessa audiência sendo marcado é de obrigação sim nós lutar e trazer a cada um o seu deputado aqui para defender também junto a essa população que chega a época de campanha eles vêm e tem os votos e agora está na hora eles também virem e mostrar o seu respeito com a demais população do nosso município vereador então com certeza através dessa audiência pública saindo a data a gente vai estar assim sentado com o deputado Max Russe e falei já antes tinha já falado com ele e vou fortalecer ainda mais esse pedido para ele estar presente e eu acredito também que o professor Jorge através do Tiago Silva vai intimar ele também para estar nessa audiência pública para defender os interesses da população do nosso município dos produtores do nosso município e também de todas as transportadoras que trafegam nessas estradas do nosso município que é de responsabilidade do Estado quero sair um pouco da pauta senhor presidente para falar de um assunto lamentável que aconteceu em Santiago do Norte através das queimadas a gente fica sentido pelo que aconteceu naquela região no assentamento da Pro Norte onde várias famílias foram desabrigadas seus animais sendo queimados ali também teve altos danos isso é lamentável quero parabenizar a defesa civil pelo trabalho que foi lá está sendo feito fez um movimento para arrecadação de alimentos higienizações até água mineral então parabéns a defesa civil que esteve presente parabéns a todos envolvidos que esteve lá nessa região também e vendo a situação e parabéns a toda população que está ajudando não só de Paranatímia mas com certeza regiões estão ajudando para que aquela população daquela região da Pro Norte do assentamento seja assim atendido e é lamentável a gente fica triste com a situação dessas queimadas que vem se estendendo pelo estado do Mato Grosso vem se estendendo pelo Brasil ontem chegando de primavera ali na base ali da lagoa a gente olha lá da serra para cá você não vê cidade aqui pertinho você só vê fumaça isso traz doenças isso traz deficiência respiratória principalmente para as crianças isso muitas vezes é por atos que acontece de irresponsabilidade algumas pessoas ou põem fogo por conta ou muitas vezes jogam um cigarro e ali esse tempo se com certeza irá ter essa queimada então o que nós temos para hoje senhor presidente quero agradecer pela oportunidade e agradecer e parabenizar mais uma vez cada legislativo que está aqui cada vereador que faça e continue fazendo esse trabalho que nós vemos fazendo com união com força porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum mas com a força união a gente consegue o que Deus nos permite então muito obrigado Deus abençoe e ilumine cada um de vocês não havendo mais escrito declaro encerrado o grande expediente declaro aberta a ordem do dia solicito ao vereador Jorge Siodi para que faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de coro informo que existe coro regimental senhor presidente avendo o número legal iniciaremos a votação da ordem do dia projeto projeto de lei número 130 de 2019 autoriza o poder executivo municipal abrir crédito adicional especial por anulação e remanejamento e da outras providências ampliação de uma sala de aula na creche menino Jesus valor 135 mil 143 reais com 53 centavos vereadores que aprova permaneça como se encontra e os contrários se manifestem declaro aprovado projeto de lei número 131 de 2019 inclui nos anexos do plano plurianual PPA 2018 2021 lei 1508 2017 o programa que menciona e da outras providências ampliação de uma sala de aula na creche menino Jesus no valor 135 mil 143 reais 53 centavos vereadores que aprova permaneça como se encontra e os contrários se manifestem declaro aprovado projeto de lei número 132 de 2019 que inclui na lei número 1650 de 2018 e nos seus respectivos anexos LDO para 2019 o programa que menciona e dá outras providências que é a ampliação de uma sala de aula na creche menino Jesus com valor de 135 mil 143 reais e 53 centavos vereadores que aprova permaneça como se encontra e os contrários se manifestem declaro aprovado o projeto de lei número 133 de 2019 dispõe sobre mudança denomeação das escolas municipais indígenas alterando expressões perdão expressões que a identificam e atualizam e nomenclatura aos cursos da educação básica oferecendo nessas escolas em votação os vereadores que aprova permaneça como se encontra e os contrários se manifestem declaro aprovado o requerimento 023 o qual foi lido no início da sessão vereadores que aprova permaneça como se encontra e os contrários se manifestem declaro aprovado e o requerimento 024 de 2019 também qual foi lido no início vereadores que aprova permaneça como se encontra e os contrários se manifestem declaro aprovado não havendo não havendo mais matéria sujeita a apreciação e deliberação do plenário na presente sessão passaremos as fases das explicações pessoais informa as vossas excelências que se encontra escrito para as explicações pessoais e antes que algum vereador saia